Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, receba dividendos todos os meses Todo mundo quer saber de dividendo, que é um dinheiro que cai no bolso E todo mundo me pergunta, mas qual, aonde eu devo investir pra receber Carol todos os meses? Eu, Carol, tenho duas aqui que eu tenho na carteira Quer dizer, uma que eu tenho na carteira Por quê? Porque eu adoro ver dividendo Eu gosto tanto de dividendo que eu não paro de investir Porque quando cai na conta, pingou, eu falo Oba! É hoje, dia bom, dia de puta alegria E aí eu dou uma bebidinha e tal, gasto um pouquinho de dividendo Viajo, né Renan? Bastante Por quê? Porque tem que fazer isso, tem que viver Tem que aproveitar Mas com calma, com cautela, investindo Mas antes, você que tá aqui, dá o seu like no vídeo É de graça, viu criatura? Não custa nada Dá o seu like, vem aqui, já se inscreve também no canal Não custa nada também E ativa o sininho pra novos vídeos, pra novas notificações Certo? Agora sim, sem enrolação Vamos pra primeira empresa, pra primeira ação Que é quem? O Banco Bradesco Bradesco que paga dividendos todos os meses Bancão, consolidado Banco bom, tá entre os maiores privados aí do Brasil Vamos dar uma olhadinha, quero saber como é que ele tá Banco Bradesco, a cotação hoje, tá gente? R$15,45, olha lá Caiu nos 12 meses quase 20% Volta pra mim Carol, vou vender Vende pra mim, que eu compro Gente, o Bradesco teve uma queda Tá, os bancos tiveram também Provisão, calote, medo do cara não pagar Teve muita gente que não tá pagando Porque se embananou Mas ainda continua Impressão de dinheiro Com crédito, previdência, seguro Baita banco Volta pra tela O PL em 8,50 Ou seja, 8 anos aproximadamente Pra receber o dinheiro de volta PVP em 1,01 Já acima de 1 Volta pra mim Acima de 1 A gente fala que a ação tá cara Tá em 1,01 O Bradesco tava com desconto Tava em 0,75 0,80 Eu comprei Aí você aí tá esperando Ah, não vou comprar Tá em 0,80 Agora já subiu 1,01 Mais paga dividendos Todos os meses E aí volta pra tela Dividende Yield 6,45% Pagou Nos últimos 12 meses Olha a cotação do Bradesco Sobe Aqui em 2019 2020 Vem a pandemia Derruba Não tem jeito Infelizmente Tá subindo O pessoal Ah, os bancos tão andando de lado Gente Banco é banco Setor perene Setor bom Tá E olha só Vamos descer um pouquinho Mantém na tela Por favor Os indicadores O PL excelente É uma boa margem Podia tá em 10 Mas não tá ruim Olha lá O ROI da empresa 11,91% Acima de 10% Eu gosto Tá boa A liquidez corrente Em 7,18% Ou seja Acima de 1 Tem caixa Pra honrar com dívida De curto prazo A gente vê aqui Crescimento de receita Que é importante Nos últimos 5 anos 13,66% Eu quero o que Eu quero o que Volta pra cá Empresa que paga o dividendo Empresa lucrativa Empresa que cresce receita Eu quero receita Eu quero lucro recente Eu não quero empresa endividada Empresa que tá mal das pernas Eu não entro nisso Nesses cases Tá certo, pessoal? E a empresa tem mais de 5 anos de bolsa Nunca deu prejuízo Isso é importante Lucro aí em todos os últimos Nos últimos 5 anos Quer dizer, consolidada Empresa boa pagadora de dividendos Tem um bom ROI A dívida da empresa Tô vendo aqui É menor que o patrimônio Ou seja, dívida menor Tá ali, tá tranquilo Empresa teve bom crescimento Como eu citei de receita Nos últimos 5 anos E super importante Empresa com boa liquidez Que liquidez? Carol, preciso vender Ação Aconteceu alguma coisa? Vou vender minhas ações O Bradesco Tem gente querendo comprar Inclusive eu Tá bom, gente? Então, é uma empresa bem avaliada E aí, bota na tela Renanzinho, por favor Olha lá o histórico de dividendos Nos últimos 5 anos Pagou dividendinho de médio De 5,97% E o atual Tá em 6,45% Veja aí no vídeo Olha lá Paga todos os meses Dezembro Novembro Outubro Setembro Eita Maravilha Então veja Paga dividendos mensais Volta pra cá Que maravilha E Receita é boa Lucrativa Eu quero empresas lucrativas Pagam bons dividendos E Com pouca dívida Com a dívida menor Olha o que a gente vê Nesse Nesse gráfico Que a gente colocou Aqui do Investidor 10 Receita líquida Crescente Aqui 2020 Passa uma pandemia 2021 também Ainda sentindo Né Os calotes Mas já voltam normal Nesses últimos 10 anos A gente vê que a empresa Tem lucro Tem receita E tá Volta pra mim Positiva Na minha opinião Agora Essa próxima empresa Ela também tá Num setor perene Que perene Todo mundo utiliza Banco é bom pagador de dividendos É perene Todo mundo usa E principalmente os bancões Que são fortes E quem é esse banco Itaú Gente Itaú É gigante Tá Tá inovando Na tecnologia Tá sempre fazendo ali Ficando por dentro do mercado Tem bom atendimento Então quer dizer Itaú que empresta dinheiro Tem muita gente Pega dinheiro emprestado Então o Banco Itaú É um banco consolidado Tá entre os grupos privados Do país Todo mundo sabe Você vê o símbolo do Itaú Você já identifica Tá gente Olha lá Se você vê aqui o Itaú Pelo investidor 10 Repõe pra mim Você vê que a cotação dele Tá em 26,36 Ou seja Uma ação custa isso Você pode comprar Com esse dinheiro Teve valorização Nos últimos 12 meses De 5,90% PL excelente Em 8,50% E a gente vê aqui Dividend yield Em 4,77% Tá legal E olha lá a cotação Que a gente vê Nos últimos 5 anos O banco vem aqui Vem positiva A cotação em 2019 Derrapa Não tem jeito Em 2020 2021 ainda se recuperando E já volta aqui Ainda longe do topo Tá Eu acho que o Itaú Vale a pena sim Ainda E a gente vê aqui no gráfico Que em 5 anos A cotação Tá ok E os indicadores Mantém aí Renazinho Olha lá Margem líquida Acima de 10 Em 10,35 ROE Acima de 10 Em 17,72% Olha ali Crescimento de receita Nos últimos 5 anos 17,47% Ou seja É um banco Que tá com bons indicadores Volta pra mim Carol Mas e os outros Que tão aqui Tem muito indicador Tem que estudar Agora eu não posso Vim aqui nesse vídeo E falar sobre Todos os indicadores Tá certo? Porque a gente vai ficar aqui Muito tempo E você tem obrigação De estudar Carol Mas eu tenho preguiça De estudar O problema é seu No futuro Você vai se sentir E vai sofrer Na sua aposentadoria Então a Carol é brava Sim Porque eu tenho que ser brava Com você Porque você invista Tá certo? Agora vamos falar aqui Itaú Olha lá A empresa também Nunca deu prejuízo A empresa tem lucro Aí nos últimos 5 anos Que é positivo Paga bons dividendos Tem bom ROE Né? Novamente a dívida Da empresa é menor Que o patrimônio Também possui Boa liquidez Então gente Redondinha E aí vamos pôr aí Renanzinho na tela Dividendos Olha lá Sempre paga Nos últimos 5 anos A gente vê aqui O médio 4,87% O atual 4,77% E aí aqui embaixo Olha lá Paga dividendo Todos os meses Você vê aqui 30 de novembro 31 de outubro 29 de setembro Quer dizer Todos os meses Pagando os acionistas E aí Antes de eu falar A próxima Que também é um banco Por sinal Muita gente vem me perguntando dele Comunidade Eu vivo de dividendos Pessoal Tem que viver De dividendos É uma maravilha Viver com dinheiro no bolso E eu quero falar pra vocês A nossa comunidade Tá certo? Não é um curso Não é balé Ela tá vendendo curso Não Não é um curso Tá legal pessoal? A aula gratuita Tem lá dentro de graça Mais de 120 aulas Pra você estudar Renda fixa Renda variável Tá lá dentro Tá certo? Agora eu quero Vim com você Eu quero que você venha comigo Pra investir o seu dinheiro Então é uma comunidade Que você vai aprender De fato Tem mentoria Pra você tirar suas dúvidas Pra você estar por dentro De assuntos Que estão acontecendo Tá aqui Na descrição Só clicar nesse link Comunidade Eu vivo de dividendos Tá certo? Agora Vamos para Receber dividendos Todos os meses Banco Banestes Também paga É um banco do Espírito Santo Tá certo? É um banco que tem aqui A gente vai falar dos indicadores Eu não tenho carteira Tá certo? Tenho Bradesco Mas vamos dar uma olhadinha Aqui no investidor 10 Olha lá A valorização Nos últimos 12 meses 73,06% Boa valorização alta PL tá em 8,81 Bom PL PVP em 1,40 Acima de 1 Mas A empresa tá em 1,40 Não vejo ela caríssima não Dividend yield 4,87% Nos últimos 12 meses A gente vê aqui o gráfico De cotação Nos últimos 5 anos Veja bem Vem uma crescente Aqui em 2022 A gente vê até 2023 Aqui subiu Bastante A gente vê aqui na ponta O valor Dessa ação Mantenha aí Renazinho Vamos ver aqui os indicadores Se interessa Se é bom Margem líquida 6,32% Eu acho uma margem Baixa Eu gosto de margem Acima de 10 O ROI tá bom 15,94% Acima de 10% Gosto Tá Aqui tem crescimento De receita Nos últimos 5 anos Tá em 18,45% Acho bom o crescimento De receita Da empresa E volta pra mim Também tem mais de 5 anos Nunca deu prejuízo Cresce nos últimos 5 anos Tem bom ROI Ou seja Retorna bem Os acionistas falam Ó vou investir Mas eu quero retorno Tem um bom ROI A dívida Também da empresa É menor que o patrimônio Isso é muito importante Tá gente Empresa com dívida Enorme Furada Tá Furada pra mim Tem bom crescimento De receita De lucro Nos últimos 5 anos Agora tem um ponto importante Que a gente tem que deixar aqui Na sua mente A empresa Não possui Boa liquidez Tá certo Não é igual Banco Bradesco Banco Itaú Que é negociável Na bolsa Todos os dias Que tem gente Querendo comprar Se você pôr no mercado Pra vender O Banco Banestes Não tem essa liquidez Então Tem que balancear Vale a pena Eu vou ficar Com essa ação Na carteira Mas eu já sei Que ela tem menor liquidez Isso é um ponto Que a gente tem que fixar aqui Tá certo E aí Renanzinho Bota essa tela A gente vê o histórico De dividendos Olha lá Dividendo em médio Nos últimos 5 anos 7,15% O atual Em 4,87% A gente vê Que paga dividendos Todo mês Olha lá 30 de novembro Dezembro Outubro A gente vê aqui embaixo Que tá sempre pagando Dividendos E aí Eu quero saber Também receita e lucro Nesse próximo print Olha lá No investidor 10 A receita crescente Aliás 2022 Nos últimos 12 meses Cresceu bastante Depois o gráfico Nos últimos 10 anos E o lucro também Positivo A gente vê essa linha amarela Que é muito importante Tá certo pessoal Volta pra cá Se investir nesses 3 bancos Você vai ter dividendos Todos os meses No seu bolso Agora avalie Faz sentido Ter na carteira Eu gosto O que eu faço Vou comprar Pense bem nisso Tá legal meu amor Monte uma carteira Que seja boa pra você Cuidado com essas Cópias de carteira Vou investir ali Porque eu vi Falando tal Falando tal E as vezes você não conhece a empresa Não sabe o que faz É muito importante Que você conheça a empresa Agora comenta aqui embaixo Você investe em qual desses bancos Se você pudesse escolher um Um banco desses que a gente falou Qual você investiria Qual você tem carteira Comenta aqui embaixo comigo Compartilha com os colegas também Tá legal meu amor Um grande beijo de luz Eu sempre falo Vou Brasil Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo